Não chora, tá? Chora não, minha filha. Não chora, tá? Chora não. Ô meu Deus, tá doendo a cabeça, tá? Tchau. Até cansou. Olha, 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 olha. Ei, tosse de doido, mãe, tá gripada, tá, minha filha? Chora não, minha filha. Tá ali a vó, tá? Não chora não. Que foi, meu amor? Que foi? A vovó, foi? A vovó bateu, foi, meu filho? Foi, a vovó bateu? Olha o bico aberto. Não cheira, não chora não. Chora não, bebinha. Tá bom, minha filha. Que foi, meu amor? Que foi? Não chora, mulher. Já chega. Vem cá, vem, mamãe. Anda. Não chora não, tá? Ô, meu Deus. Que dor de cabeça é, minha bichinha? Tá doendo, tá? Ô, Jesus. Não chora não, meu filho. Não chora, papai. Vem cá, anda. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Obrigado.